Aí pessoal, um a zero para os patriotas hoje, olha Daqui do Museu da República Não dá pra ver aonde termina a fila de carros Os patriotas pararam, protestaram e nós conseguimos A carreata vai acontecer Estamos esperando agora a polícia militar Trazer os caminhões Vamos fazer com os quatedores Os caminhões chegarem aqui até na frente, os trios A carreata vai acontecer sim Olha como está bonito isso aqui Um a zero para nós É assim que se ganha a guerra Uma luta de cada vez Uma batalha, vencemos essa de hoje Não vamos desistir, esse é o exemplo pro Brasil Não vamos baixar a cabeça para decretos Tá bom pessoal? É isso aí, olha que bonito que está Brasília Não vamos baixar a cabeça